Já passamos da metade do mês de fevereiro e tem dinheiro caindo na conta de beneficiários do Bolsa Família, também de aposentados e pensionistas do INSS. Para os aposentados e pensionistas e pessoas que recebem o BPC do INSS, o pagamento do mês de fevereiro começa no dia 23 e eu vou trazer todo o calendário para você nesse vídeo agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal INSS, passo a passo o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. O mês de fevereiro está passando rapidinho, o contrário do mês de janeiro que parece que durou uma eternidade. Já estamos finalizando o mês de fevereiro e com isso sempre nos 10 dias úteis de cada mês, os 10 últimos dias úteis de cada mês, há o depósito do pagamento do Bolsa Família e eu tenho um vídeo explicando aqui, trazendo todos os detalhes sobre o Bolsa Família, mas hoje a gente vai falar sobre os pagamentos do INSS. Antes disso, por isso que é importante você acompanhar o nosso canal, dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma informação nova sobre o mundo dos auxílios e benefícios do governo federal. Vamos falar hoje sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS, que vai começar a pagar os benefícios do mês de fevereiro no próximo dia 23. Eu estou com o calendário aqui, dia 23 é sexta-feira, uma sexta-feira dia 23. Os primeiros a receber serão os segurados que recebem até um salário mínimo, como sempre, primeiros pagamentos para aqueles que recebem até um salário mínimo, que é nesse ano de R$ 1.412,00, já lembrando que você vai receber o valor atualizado do INSS com o salário mínimo, com o novo valor do salário mínimo. Lembrando também que é no dia 23 de fevereiro, junto com os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo, que é pago o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício do governo federal, pago pelo INSS a pessoas com deficiência ou também idosos que não têm renda, que têm uma renda baixa aí. Eu tenho vídeos explicando aqui no canal sobre como você pode fazer para receber esse valor do BPC, do INSS mesmo não tendo contribuído com a Previdência Social ao longo da sua vida. Você pode dar uma busca aqui no nosso canal. No caso desse primeiro pagamento, para quem recebe até um salário mínimo, quase 28 milhões de cidadãos que recebem esse piso nacional já vão começar a receber os pagamentos. Benefício final 1 no dia 23 de fevereiro e seguindo aquele cronograma que inclusive eu vou falar para você daqui a pouquinho. Os quase 12 milhões que recebem acima do salário mínimo vão receber os seus benefícios a partir do 1º de março com pagamento liberado para dois grupos por dia, como sempre é feito. Para quem é novo, eu vou trazer o calendário total e inclusive vou colocar na tela aqui para você. No total, gente, o INSS paga nesse mês de fevereiro aposentadorias, pensões e auxílios a mais de 39 milhões de pessoas. Em todos os casos, os pagamentos de fevereiro serão encerrados no dia 7 de março. Então, começa no dia 23 de fevereiro o pagamento dos benefícios e das aposentadorias referentes ao mês de fevereiro e finaliza no dia 7 de março. Eu vou trazer o calendário completo para você agora. Está aí, calendário de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo e também para quem recebe o BPC. Final 1, dia 23 de fevereiro. Final 2, 26 de fevereiro. Final 3, 27 de fevereiro. Final 4, 28 de fevereiro. Final 5, 29 de fevereiro. Final 6, dia 1º de março. Final 7, dia 4 de março. Final 8, dia 5 de março. Final 9, dia 6 de março. E finalizando os calendários, o pagamento para quem recebe o BPC e até um salário mínimo no dia 7 de março, recebe aqueles beneficiários que têm o seu cartão com o número final zero. Para quem recebe acima de um salário mínimo, no dia 1º de março, recebem os beneficiários com o benefício final 1 e 6. Final 2 e 7, recebem no dia 4 de março. Final 3 e 8, dia 5 de março. Final 4 e 9, dia 6 de março. E finalizando, então, o calendário, o cronograma de pagamentos do INSS em fevereiro, referente ao mês de fevereiro, no dia 7 de março, aqueles beneficiários com o cartão final 5 e 0. Se você quer consultar o seu INSS, o seu extrato de pagamento, saber se a folha virou ou não, ele já está disponível para conferência no site e também no aplicativo Meu INSS. Você pode acessar meu.inss.gov.br, fazer o login com a sua conta Gov e ali você vai ter acesso a todas as informações sobre a sua aposentadoria, o dia de pagamento, o valor que você vai receber e etc. Se você tiver o aplicativo instalado, se você quiser instalar, ele está disponível para todas as plataformas, inclusive Android e iOS. No caso, é só você fazer o download desse aplicativo, fazer o login ali com a sua conta do Gov.br e pronto, já está aí acessando e você pode ter todas as informações. Quem não tem acesso à internet, pode ligar para a central telefônica, o 135, informando o número do CPF e confirmando algumas informações cadastrais e lá você pode também ter acesso ao seu saldo, o dia que você vai receber, o valor que você vai receber e várias e várias outras informações com relação à sua aposentadoria. Lembrando que o atendimento é feito de segunda-feira a sábado, sempre de 7 da manhã às 10 da noite. Eu quero aproveitar esse vídeo agora, né? Antes, claro, eu quero te dizer que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou tirar as dúvidas para você, sugerir novos temas. A gente vai gravar sempre novos vídeos aqui de acordo com aquilo que você quer ouvir e você quer aprender. Existe uma informação muito importante, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é sobre a prova de vida. Muitas pessoas têm perguntado, está passando no jornal, tem gente desesperada porque não fez a prova de vida e o negócio é, eu tenho um vídeo explicando aqui detalhadamente, mas eu vou aproveitar esse tempinho final aqui para falar com você. Desde 2023 e em 2024 vai acontecer da mesma forma, é o INSS que precisa procurar o aposentado, o beneficiário, para comprovar e para perceber que ele está vivo. O INSS divulgou que vai fazer isso através de cruzamento de dados. Como assim? Se você renovou algum documento seu, se você tomou uma vacina, se você votou nas eleições, se você fez alguma consulta no SUS, entre outras atividades, o INSS vai automaticamente detectar que você está vivo e a sua prova de vida já vai estar ok. Se por acaso o INSS não conseguir fazer a sua prova de vida mediante esses cruzamentos de informações, ele vai entrar em contato com você ou pelo 135, ou pelo aplicativo do banco, do banco que você recebe a sua aposentadoria, ou através de SMS informando que você precisa fazer a sua prova de vida. Aí você pode fazer a prova de vida no aplicativo ou do método antigo e ir na agência bancária. Mas tem muita gente desesperando e já ir procurando, já ir tentando fazer, lotando os bancos sem ter necessidade. Apenas as pessoas que receberam a notificação. E uma vez recebendo a notificação, você tem até 60 dias para fazer essa prova de vida. Esse foi um plus aqui nesse vídeo. Não é o assunto principal, a gente quis falar do calendário, mas é porque tem muita gente perguntando sobre essa questão da prova de vida e eu trouxe aqui a informação para você. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!